Bom dia festividades! Mãe e Tito digam bom dia! Bom dia! Literalmente é bom dia porque eu caminhei de acordar Mas já estamos em viagem para Iáquia, uma hora? Ou mais? Uma hora! Duas horas? A sério? Dormitando esse tempo? Bem, eu acho que nunca termino uma viagem a primeira vez Estou super orgulhosa comigo Daqui eu pensei, estava toda feliz de dizer assim Hoje vou gravar vídeos, você vai à TV E de nada chega ao carro e eu denuncia aqui nesta parte Eu, pior de tudo, quase que ferei a minha própria orelha com o meu brinco Tipo, imagina, vocês já viram até que é vermelha mesmo? Estão a ver estes piercing que eu tenho? Esta parte, aqui de dentro, calha mesmo dentro da orelha Que não adormecei assim, uma dor aqui mesmo forte Mas é verdade a perguntar o que é que nós estamos a fazer? Mãe, queres responder o que é que nós estamos a fazer? Malta, nós estamos a ir para Lisboa Eu estou para a festiva, vocês não estão a perceber Nós estamos a ir para Lisboa porque nós vamos ter uma reunião na Central Para quem não sabe, a Central é a nossa agência Por causa do Covid, este tempo Covid Tivemos vir de carro Não podemos ir mais de comboio, não é? Não podemos ter risco E ainda estamos aqui todos festivos no carro Vamos ouvir música E olha o que está a dizer Portanto, esta família está muito pouco faladora hoje Lito disse, está timida Gente, vai ser super incrível Nós vamos à agência e vamos mostrar-vos tudo Quer dizer, eu digo sempre isto Só que o chocolate tem frequento de cabelo lá dentro E a melhor parte, só os verdadeiros festivos é que vão saber esta parte Vamos estacionar no parque ilegal E quem não sabe, aconselho a ir ver o vlog que está no meu Instagram TV sobre isso O meu vlog é em Lisboa, acho que vocês vão gostar Esse dia eu e a minha mãe talvez estávamos um pouco embriagadas Esse dia não estávamos bem Nós passávamos de um dia só a rir Foi muito verdade Um beijinho e vemos-nos em Lisboa Estamos neste momento a ultrapassar um bem pesado de mercadoria Estão prontos? Estão prontos? Façam todos aí desse lado Então a festividade chegamos agora a Lisboa E olhem só onde é que nós estamos a entrar E há malta, estamos no parque ilegal Não é então, tens saudades do seu dentista? Talvez outra vez falaram dos meus problemas Não tens de ter problema de assumir que tens problemas dentários? Bonitos Mas não tenho Ainda era só nós não temos os dentinhos de saudáveis É provável, estamos a brincar contigo e usar com o teu dentista Então malta, nós chegamos agora ao hotel Já vou mostrar tudo, mas vou contar uma coisa super engraçada que aconteceu Então vamos lá, nós entramos no hotel, fizemos o cheque A senhora virou-se assim para nós e disse assim Então nós percebemos pela sua reserva que tinha pedido um berço A minha mãe ficou mesmo confusa A senhora disse assim Ah, mas eu tinha a ideia que tinha pedido um berço Então nós chegamos agora ao quarto E tivemos que literalmente aqui um berço Temos aqui um berço à toa Fora de brincadeiras, eu dormiria muito bem aqui Eu acho que cabia, nunca vi a Tito Uma esponja de banho Mas é super fofa a embalagem, achei muito fofo Temos aqui o shampoo, o gel de banho, o creme Mas umas embalagens super fofinhas Olha só que coisa mais fofa Temos uma escovinha dos dentes mesmo fofinha Com uma... Mamãe olha que fofo E por fim uma pastinha Só que as embalagens são super fofinhas Mas agora temos esta varandinha cá fora super fofinha Olhem só Com estas cadeirinhas E o tempo está super bom Está assim mesmo bem cá fora por acaso Olhem só esta parte do hotel que gira Então Alta, nós agora estamos na Avenida da Liberdade Nós queremos ir aos hotéis o mais perto possível da Central Porque a Central é na Avenida da Liberdade E estamos mesmo bem posicionados Porque nós queríamos ir almoçar o Hard Rock e é super pertinho Por isso nós agora vamos para lá a pé Eu estava com um desejo de nadatas do Hard Rock ao bem tempo Eu pedi à minha mãe para irmos E depois... Calhou perfeitamente, gente Onde é que vamos? Vamos passar pó Arrrr... Medo Então Alta, vim agora ao Hard Rock e estas duas princesinhas super fofas Elas viram aqui de propósito Só porque achavam que se calhar eu podia estar aqui Eu tenho alguma coisa a dizer aqui ao vlog Querem mandar beijinhos Olhem, ela tem um FC para mim Diz o nome Também tem Sim Estamos bem A pós Pensemos nos por lá e a partir daí começámos de... Ou vocês são amigas por minha causa? Sim Sim E os vossos nomes e os vossos FCs para toda a gente seguir? Eu sou a Ruth e nas terceiras 05 E tu amas? Eu sou a Mara e sai no ponto altinete E eu sigo também? Sim Ah ok, estou risqué Imagina E obrigada por terem vindo, vocês são lindas Malta, só para vocês perceberem, tipo, elas ficaram amigas por causa da FC e agora vieram de férias juntas São do Norte, ela é a primeira, então é na Fiel E elas ficaram amigas por minha casa e agora vêm de férias juntas Isso é muito chocante, contem a vossa história para as pessoas saberem Ela pediu um bom jornal e o meu E depois desde isso começámos a falar muito E depois eu perguntei a ela se queríamos, se ela queria que haja outra Sim, porque fomos juntos e depois que começámos todos A tantas vezes juntos Eu era seu best friend forever por minha casa Eu fico muito orgulhosa das amizades que eu queria, mas vocês são muito fofas Então deram-nos estes saquinhos à entrada para nós usarmos as máscaras E isto está tipo super 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 bem organizado e protegido Enquanto nós entramos cá dentro tivemos de enfeitar as mãos Depois tivemos de ir para uma maquinazinha que nos veio a febre Só que a maquinazinha é boa e top Eu fico em filme para vos mostrar Vai passar agora a seguir Obrigada Nós sempre que fomos a Lisboa, nós vimos aqui Nós temos uma panca agressiva pelo hard rock Isto é o melhor sítio de sempre E aconselho quem gosta de batatas Vocês são as melhores batatas do mundo, eu juro Tinha chegou agora a comida Vou-vos apresentar o hambúrguer que eu como sempre no hard rock Como eu sou mais comidinha, não gosto de nada Basicamente o meu é só carne e bacon E como eu vos digo sempre, as melhores batatas que existem no mundo Malva sério, se vocês são apreciados as batatas Vocês têm de provar estas que são as melhores de sempre Tendo para a comida do Titi ele vai comer o legendary burger Não é? Basicamente é igual ao Nelson que tem queijo É isso E a minha mãe está a comer as Reeves Que são as costelinhas mesmo topzinhas Vamos dividir todas Então malta nós vimos agora a Armani Fazer umas comprinhas A loja super gira Malta vocês não estão a entender Acabei de comprar umas malas Perfeitas que eu estou super ansiosa para vos mostrar Vocês vão surtar São tudo São lindas São lindas São lindas Faltam agora 10 minutos de parque no avião Nós vamos subir só para ir à casinha A casa também Faltam 10 minutinhos E o nosso hotel é mesmo aqui ao lado Por isso é super fácil Estamos agora no avião Agora subindo para a Santana A salva pergânea está dividida por esta coisinha E esta é a sala É super bonita Tipo cheio de janelas Falta Olhem só Estas 3 princesinhas Que estão aqui a porta da central Há quanto tempo? Há 2 horas e 15 minutos Estava lá em cima a dizer-lhes olá Ela só que há bem Tem que evitar um calor Ok vale a Catarina Estava a assar com um grande smile Mas pronto Tudo bem Tirando isso tudo bem Ela é a Nicole Como te chamas? A Sofia A Catarina Ela também está para mim Que é Não sei o que dos manos Os manos Os manos Por que não está a saber a dela? Se ela também tem um FC para ti Perdão Estou a falar Mandem beijinhos Beijinhos As minhas Lisboetas Perfeitinhas Malta, olhem só Estas princesinhas estão há 4 horas À minha espera À porta da central Vocês acham isto normal? Gente, meu Deus Elas têm uma paciência Que merecem ouvir connosco Com o Porto mesmo E dormir connosco Mariana, ela sempre que eu estou aqui na central Ela vai estar comigo E ela está a usar o colar De It Smile, estamos de Twins Olha E como é que te chamas tu amor? Daniela Eu nunca tinha estado com ela Mas elas são muito perfeitas Portanto, mandem beijinhos Lindas Pronto, esta é a parte dos quartos O nosso quarto é o 108 Por favor, não nos venham a raptar Quando isto sair já não vamos estar mais aqui em Lisboa Mas pronto Quartos 108 Vamos abrir aqui a nossa porta mágica Pronto, mouta, agora já temos o nosso quarto sem berço Deixaram ficar aqui na mesma o kit bebê Uhuuu Este é o look da noite Já estou a usar aqui uma malinha que comprei à bocado Que não pude esperar E eu mal comprei E pronto, meu coração já ficou Eu acho que é a coisa mais fofinha de sempre É a rosa E como eu estou toda de preto Está assim um boom no outfit E estou com uns botinhos pretos Como não dá para ver? Mas estes Eu anã Ao lado do meu irmão Tito Esta foi uma das novas aquisições É esta malinha aqui rosa E eu amei este para o menor da alcinha ser assim Acho que é super fofo Então festividades Estamos agora a sair para ir jantar Vamos jantar a um sítio super 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 giro Como é que se chama a mamãe? Sin Sin É no hotel Tivoli, não é? É super lindo o sítio Pela mar Olha só Que beldades passeando pela capital Vimos de entrada os croquetes de cordeiro O Tito está a beber o nosso cocktail de frutos vermelhos É bom? E de entrada a mamãe está a comer Quem está a comer mamãe? Hot balls É isso malta Vamos começar a comer agora às entradas A comida acabou de chegar Eu e o Tito vamos comer Luambo do Chef Estes são os nossos pratinhos Estou com o flash ligado Por isso é que estão bem aparecendo Aquelas batatinhas E a mamãe vai comer Sushi e chup E estamos bem felizes Vamos agora começar a comer E até já Olha só Minha mãe está a usar bolinhas Agora a nossa sobremesa Que é Suflé de Que é? Doce de leite? E gelado de goiaba E nós agora vamos provar Tem super boas Festividades Acabamos agora Decidimos andar de termos um jogador Estou muito apaixonada pela minha mamãe E que lindinha Não consigo parar de falar Mas ela é melhor É super linda Mas vamos voltar para o hotel Tiremos de andar Oh! O meu espelho saiu Então malta Quando eu chegar ao hotel Tenho várias coisas Ok, não são várias Mas tenho algumas coisas para vos... Ai, peraí Mas eu vou passar as suas para mim Eu fico com tanta vergonha Então o que é que eu tenho de vos mostrar Quando eu chegar ao quarto Tenho de mostrar as minhas compras E um miminho de uma fã De um FC meu Essa menina ela foi de férias Era uma muito boa história Só sei que ela foi de férias E depois ela trouxe-me uma lembrancinha E como, portanto, não tinha maneira De mandar para o correio para mim Ela mandou para a central Pronto, malta Talvez eu esteja assim Um bocado obcecada pela minha mala Eu acho que vou pôr um quadro No meu quarto desta mala Ainda não vos mostrei as outras Eu acho que vocês vão amar Falta, vamos só tirar um bocadinho Do nosso tempo Para apreciar esta situation Que ocorreu aqui E há que deixar Queres partilhar com as festivas A tua larguice? Tito virou-se assim Estava uma pessoa lá no restaurante Mesmo parecida com o Quaresma E depois de nada Nós fomos ver E é já mesmo o Quaresma E o Tito nem sequer foi lá tirar foto O Tito gosta muito dele Ele estava com um senhor Muito grande à frente Então eu não consegui ver a cara dele Só vi as tatuagens E eu assim Ok, pode ser ele Mas pode ser um bacano qualquer Não quis precipitar-me Então malta Finalmente chegamos ao quarto Estamos aqui tipo Todos deitados E tipo Estamos mesmo cansados Sabem? A viagem dá bem sono Estou aqui na cama do Tito Onde ele vai dormir Eu vou dormir com a minha mãe Vocês não estão a perceber É assim, vocês já devem saber Vocês sabem Se me seguem há algum tempo Vocês sabem que eu adoro dormir com a minha mãe Porque nós dormimos tipo assim Estou mesmo uma batadinha Vai ser top Agora vamos dormir juntas Vai ser top O Tito vai ser o escolhido Porque o Tito não gosta de dormir com ninguém O Tito tem calor O Tito dá socos O Tito luta a cara à teia durante a noite Não é seguro do amigo Tito Ele não gosta Por exemplo eu gosto de dormir agarradinha O Tito não gosta Estou a chorar de rir Um facto de saber É que eu choro Quando eu rio muito É horrível E que tu choras? Eu choro com tudo Eu choro de rir Eu choro de felicidade Eu choro de alegria Eu choro de surpresa Choro de tudo Basicamente a minha frase de vida Eu choro Uma coisa super fofinha Que eu amei Que foi a Carolina Carolina Ramos Que tem um FC para mim Ai, não posso mostrar Não Ela deu-me esta lembrancinha Aqui super fofa Primeiro vou abrir para vos mostrar Para a cena mais fofinha da vida É um porta chaves Super fofinho Ai meu Deus É este porta chaves super fofi Da Torre Eiffel Com aqui com os macarrons Em forma de coração Super fofinho E depois Deu-me uma Deu-me uma carta super fofa Que está aqui Que eu já li e amei Por isso beijinhos Carolina Sua perfeita Depois por fim Venho-vos mostrar As minhas comprichas Que a minha mamãe fez uma surpresa E deu-me as minhas molinhas Que eu queria tanto Vou-vos mostrar Ok, já mostrei este também Eu penso mas vou mostrar de novo Porque ela é perfeita Que é Esta malice Aqui rosa São todas aramãe E para quem for perguntar Depois temos aqui Estas calças Assim cinzas Super fofinhas Depois temos esta aqui Que é uma das minhas favoritas Não há favoritas Eu não consigo escolher as favoritas Porém Porém talvez a mais importante Não sei Eu não consigo escolher Não há maneira de escolher Qual é a minha favorita Porque são todas perfeitas Temos esta aqui Laranja Que é a cor mais gira de sempre Para menos eu adoro Esta cor Fica super giro E depois Basicamente por dentro Ela é assim Também dá para nós usarmos Assim com esta fitinha Mas eu acho que vou usar assim Na mãozinha E basicamente foram estas As minhas compras No pé e está mais feliz São todas lindas E estou ansiosa Por usá-las nos meus lookzinhos Juro que estou muito ansiosa Amanhã já vou usar Quer dizer Já usei uma hora na época Não me consegui aguentar Peguei logo na rosa E usei logo para o meu lookzinho Gente eu amei Espero que vocês tenham gostado também Foi hoje do vídeo Espero imenso que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar aí mais O que é que vocês acharam O que é que vocês querem ver aqui No futuro no canal Se querem que eu continue a fazer vlogs Essas coisas todas Porque eu adoro saber O que é que vocês acham O que é que vocês querem ver também Por isso é isso Um beijinho enorme E vamos nos potir Mua!